Doutor Luiz, um bolão pro Denilson. Marcelo Macedo pede, Denilson invade, tocou pra dentro, Marcelo Macedo! Gol! É de Marcelo Macedo! É do Guarani! Saiu o contra-ataque, condição ali. Legal do Denilson, lançamento do Jefferson Luiz. Denilson invadiu, rolou. O Hernando se atrapalhou todo no domínio. Marcelo Macedo pegou a sobra, estufou as redes do goleiro Arley. Marcelo Macedo faz o gol que sacramenta a permanência do Guarani na Série B. Bate no ângulo, Marcelo Macedo, camisa 17.